Olá pessoas, sejam bem-vindos. Estou aqui para convidá-los a participarem do sexto Hernan Park, o encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Pela primeira vez será realizado no Centro-Oeste. Nós da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília convidamos a todos a participarem deste evento, o maior da categoria no país. Ele será realizado pela primeira vez no formato virtual. Devido à pandemia, tivemos que transferir o evento presencial que ocorreria em 2020 para 2021. Será realizado entre os dias 1º e 5 de março a partir de uma plataforma. Todos os inscritos estão convidados a participarem. Teremos inúmeras atividades, 44 mesas temáticas, 68 sessões livres, 18 oficinas, 6 mesas especiais, 7 palestras. Teremos também duas exposições, sessões de cinema, lançamentos, etc. Será um evento para divulgarmos aquilo que foi produzido pela academia, sejam pesquisas relevantes, sejam aquelas pesquisas inovadoras. O evento está sendo organizado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, em parceria com programas de pós-graduação da região do Centro-Oeste. Teremos a UEG, Universidade Estadual de Goiás, a Universidade Federal de Goiás e o Uniceub como parceiros, juntamente com a Finatec, a Fundação da Universidade de Brasília. Contamos ainda com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, com a Fundação Atos Bucão, com o IABDF e com o Portal Vitruz. Em meu nome, nome da professora Carolina Pescatório e do professor Pedro Paulo Palazzo, coordenadores gerais do CESC Nampar, juntamente com a equipe de professores e alunos da FAUNB, aguardamos a todos nesse grande evento. As inscrições ainda continuam no site do Namparque, www.enamparque2020.com.br. Lá você vai encontrar todos os meios para fazer a sua inscrição, ainda com desconto, e também ter os canais de contato com a nossa organização.